Oi pessoal, hoje a gente vai gravar vídeo de balé! Pois é pessoal, olha aí, a Sara está de balé e a Elá também, olha! Dá um oi pessoal! Minha colchão está de balé também! E hoje elas vão dançar balé aqui no vídeo, só que é a dança de balé maluca, hein? Será? I'm crazy! Eu vou dizer os passos para elas fazerem e vocês vão comentar aqui quem fez melhor os passos, tá certo? Então, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos lá! I'm crazy! Meninas, o primeiro passo é um passo simples, né? Aquele que bota os pés assim na ponta, levanta assim. Vocês conseguem fazer? Sim! Então vai, quero ver! Nota 10! Agora Elá, 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 Elá! É tipo, né? É, fica assim, ó! Virei! Tem que fazer com ele, vai! Vai, 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 vai! Tá! Vai de pés em cima! Não? Eu vou virar assim que é melhor! Agora sim! Tá! Tá, tudo bem, gente! Então, vamos para um segundo passo, né? Comenta aqui quem deu o melhor passo! Pessoal, agora a Sarah vai para o próximo passo, que ela vai ter que dar o pulo assim, né? Tem que ter pose, presta atenção, vai lá! E... Tipo, arranjo! Primeiro, vai Sarah! Vai, primeiro lado! Olha só! Pose! Bem bonitinha! Eu sei que faz! Cadê a perna? Tem que abrir assim, ó! Tipo, arranjo! Estou fazendo! Não, minha filha vem para trás! Estou muito melhor! Vai! Vai! Vai, Sarah! Mostra aí! Postura! E... Gente! Isso aí! Gente! Assim! Vai! Vamos lá! Assim, ó! Postura! Vai! Vai! Agora... Agora é o salto mais difícil! Com licença! Agora é um passo, vai! Faz assim, pai! Dá aqui para lá! Pronto! Dá aqui para lá, vai! Vamos ver! Voltando! Voltando! Agora a vida seca! Agora a vida seca! Agora a vida seca! Não! Dá um pulo agora! vai! Vai! Faz com vergonha, gente! Tem que ficar as pernas assim, ó! Vai lá! Eu vou ir para trás! Vai, vai! É assim, não! É assim, ó! Calma! Pula, minha filha! Aqui, ó! Vai! Dá um pulo! Dois... Dois! Que animação! Agora... Corre dez metros! Agora assim, ó! Rodando! Com a perninha assim, ó! É o pé! Ponta de pé! Comenta aqui quem tá fazendo o balé mais maluco, né? Porque... É! Agora lá! A gente já fez! Agora é andando assim para lá! Vamos lá! Não, Sá! Não, Sá! É isso que eu sei lá na trânsito! Ah! É a trânsito! É a trânsito! Tá! Vamos fazer aquele que você deita de frente e bota as pernas na cabeça? Ixi! Isso é difícil! Tá! Assim, ó! Não sei como ela é! Eu sei que deita de frente e fala assim! Ah! Ah! E aí, Sá? Vamos lá, vai! Gente, Sá! Ainda acontece a proximidade toda! Consegui! Palmas para Sá! Não sei como é isso! Ai! Quebrou minhas pernas! Mostra o que ela tá falando! É o que ela? Eu não sei fazer isso! Sim! Então tá, Eló! É porque esse aqui quebra muito as pernas! Minha perna tá doendo! Então, Eló! Mostra uma coisa que tu sabe fazer aí! Como é que abre escala? Escala? Sim! Meu Deus! Você tem um pranguinho aqui! Vai! Deixa ela fazer! Vai! Abra escala, mamão! Vai! Eu sou seis! Eu sou cabelo! Meu Deus! Ué! 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 I'm crazy! Ué! Ué! A gente vai... O meu pai vai fazer junto, vem pra cá! Tá! Parabéns, Eló! Pelo... Pelo passo da escala, né? Eu também sei, mas não vou fazer! É, vai! A gente pimenta! Bota os pés nisso! Ufa! Tá escuro, não? Ai, com a nossa mão a gente vai baixar lá embaixo! Eu acho que você conseguir! Vai! Pronto! Nossa! As meninas são ferras, hein? Olha lá, olha lá! Olha lá! Aí também, existe um negócio que você é pra pegar sem drobar as pernas. Assim, ó! Não pode fazer assim! Fazer assim! Vai! Faz você agora! Vou botar aqui em cima, você vai pegar! Eu, eu não sou a bailarina! Então, você vai drobar... Você não pode drobar as pernas! Gente, tem que fazer... Pode drobar não? Perrou! Me ajuda, Laverina! Abaixa ele na coluna! Vai! 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 Vamos pra drobar as pernas! Vai! 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 Faz, mas... Não pode drobar as pernas! 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 Tem que ser com a perna reta, galera! Tem que ficar só rodando a perna! Tá muito longe, filho! Vai! Vai! Deixa ela pegar! Vai! 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 Dobra a perna não! Também não! Vai! Vai! Vamos pra outro passo é melhor, né? É! Abre a estrelinha! Estrelinha! Tem que tomar cuidado, tá, Sarah? I'm crazy! Uau! Que estrela linda! É que tá aprendendo a fazer, gente! Cuidado! Olha as pernas lá! Agora a sua vez, pá! Isso é muito fácil! Eu vou mostrar como é que faz uma estrela! Vai! Vai, Lué! Tenta! Vai, Lué! Tenta qualquer coisa! Se nem que seja assim! Sarah, eu tenho que meter a perna na minha cara! Tá bom! Para com você! A gente não tá fazendo balé de verdade! Agora você vai me... Ó! Bota a mão aqui! A gente vai me levantar! Eu vou falar no seu saco! Vai! Vai! Vamos lá fazer a dança! Tá bom! Agora é a minha vez! Agora é a vez de ela! Vai! Vamos lá! Fazer a dança! O Pasco levantou o lado! Os dois, olha a frente! Olha só! Aqui, gente! Vem cá, dá a minha vez! Não! 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 Eu sei que vai dar a minha vez! Não! Não! Ei! Sarah tá muito grande, não tá, galera? Agora chegou a hora da grande apresentação! Que é a apresentação do...? As meninas vão estar aqui, elas vão fazer uma apresentação exclusiva! A dança que elas quiserem! Vamos lá? Eu sou louco! Então, pessoal, eu vou colocar a música! E as meninas vão ter que fazer a apresentação dela! Mostrando tudo o que elas sabem de balé! Então, apresentando... Sarah de Araújo! Vai! 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 Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Eu sou louco! Pessoal, vamos apresentar de novo! Daquela vez, Sarah soltou um pum! Mas não foi só uma mamãe! Vamos de novo! Apresentando... Sarah de Araújo! Tcharam! E Eloá de Araújo Isso, agora eu vou dar o play na música E vocês mostrem tudo o que vocês sabem de balé Um, dois, três e... O que vocês sabem? Agora, eu quero ver a dança de balé Dançando a música Like Like, Sara de Araújo Será que dá certo? I'm crazy! Já! Venha brincar comigo Que bom é ser criança E criança dança E venha dançar Um, vem me ver, dois Balançar, três Te divertir, quatro Vem sorrir, cinco Sei feliz, seis Vem sonhar, sete Caralara Like, 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 la 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 Venha brincar comigo Agora é hora da nota Eu dou nota Dessa Sara de Araújo E eu dou nota 10 E agora eu vou fazer a única coisa do balé Que é especial 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e Esse foi o vídeo de hoje, pessoal Dança de Balão Maluca Com Sara de Araújo e Eloá de Araújo E se vocês gostaram desse vídeo Dê like Dê like Dê like E se inscreve No canal Se inscreve Se inscreve E 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 se inscreve